O que é isso, moça? Posta o celular. Você dobra ele aqui no botinho e coloca o celular aqui no botinho. Ai, vou querer. Obrigado, viu moça? Valeu, moça! O que é isso? Mala! Caralho! 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 Porra! Etamos para caralho, mano! Nós ganhamos! Nós ganhamos demais! E aí, gol! Aê! Boa! Aê! 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 Foi! Aê! 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 6, 6, 6, 7, 4, 3, 2, 1 Boa! Caralho! Boa! Boa! Ah, é lá na grande! Fala, rapaziada! Já a apresentação aqui no evento eu achei muito legal, gente! Bem emocionante pra falar, o bagulho foi logo! Olá, tudo bem? Comenta o milho, por favor! Tchau, amiga! Boa sorte, se bala hoje! Valeu, moça! Obrigado, hein! Aaaaaaah! Vamos amar ele! Boa sorte! Cê é louco! É porque a gente tem que criar... É um desconegador! Um bagulho forte! E eu achei muito boa que ela tá aqui! Tudo aí! Isso é que ela tá aqui! Isso é muito bom! Pode ser! Bom, agora a gente vai aqui no YouTube Gamer, né? Ele tá todo embaralhado, tudo descontado! Eu preciso que vocês montem esse mapa na ordem exata! Porque na hora, quando ele estiver todo completo, ele vai mostrar qual a numeração que vocês vão ter que colocar no cadeado pra retirar o vídeo de vocês aqui de dentro! Dois minutos valendo! Vamo lá, pessoal! Vamo lá, pessoal! 6, 3, 2, 9! 6, 3, 2, 9! 6, 3, 2, 9! 6, 3, 2, 9! 9, 6, 3, 2! 9, 6, 3, 2! 9, 6, 3, 2! Alguém já conseguiu? Foi! Acabou o tempo! Pessoal, muito da hora! Muito da hora esse... Esse stand aqui da YouTube Gaming! Você passa por diversas coisas do Minecraft e vários outros jogos na hora! Aí você pode ver mesmo o Minecraft ali, ó! Muito da hora! Música Comenda, ok... Música Porigger as fias boas... Música 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 Mano, tava andando fracinho, velho, você não sabia pra onde você ia, olha, não sabia, velho, anda Mano, doideira, tio, doideira, doideira Mas é isso aí, mano, vamo aí, vamo aí, que... Eu não fiz nada, que muita coisa, mano, pra você, mano, da hora Música 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 Não, só vai gravar pra me tirar print depois Música 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 Música